Glória a Deus! Pate-se em irmãos! Amém! Vamos colocar de pé Glória a Jesus! Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos Glória a Deus! Glória a Deus! Marcos 10 Ordem Versículo 46 Passagem Bem conhecido dos irmãos Aqueles amantes da palavra do Senhor Depois foram para Jericó Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão Bartimeu o cego filho de Timel estava sentado à beira do caminho nem de campo ouvindo Ouvindo que era Jesus de Nazaré começou a clamar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim muitos muitos o repreendiam para que se calassem mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou e disse chamai-o chamai-o chamaram os cegos dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te e ele te chama lançando-lhe-se a capa levantou-se de um salto e foi inteiro com Jesus perguntou-lhe Jesus o que queres que eu te faça? o cego lhe respondia sabi eu quero ver disse-lhe Jesus vai a tua fé te salvou imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho amém? se assente glorificando a Deus estamos em um grupo de missões mas os irmãos já viram aqui os slides já viram o trabalho do cenário nós queremos falar aqui a respeito das missões de Jericó seis missões que nós encontramos aqui neste texto o tempo que nos resta aqui até o cenário de um pouco de meditarmos um pouquinho o exemplo e o ensino que esse seto que não tem nome meu Deus eu sempre pensei que o nome dele era parte meu mas não é? não é a expressão parte meu é filho de meu não deram nem ovo coitado mas quando Deus quer fazer algo ele expõe o homem não é? o homem não aparece o homem fica oculto se esconde atrás da cruz o homem fica baseado em João 3 e 30 o importante é que o senhor cresça e que o senhor diminua e esse homem ele nos dá alguns exemplos de persistência alguns exemplos em que durante a nossa caminhada cristã às vezes nós nos separamos com problemas às vezes nos separamos com lutas eu confesso aos irmãos que eu ia pregar sobre os dois viajantes no caminho de Irmaús mas quando estudei aqui o testemunho do nosso irmão doutor Valdirei eu disse obrigado senhor que eu estava em dúvida do meu coração mas o senhor é bom e esse homem ele nos deixa alguns exemplos para todos nós todos nós porque durante a nossa caminhada cristã a nossa fé às vezes é provada aquilo que nós recebemos lá no início da nossa fé aquele ânimo aquela injeção de ânimo aquele primeiro amor durante a caminhada parece que esse primeiro amor vai se estreando e a gente vai entrando num comodismo a gente vai entrando numa rotina a gente vai entrando no nosso tracifo nos fechando querendo às vezes ao ponto de alguns cristãos dizerem estar com depressão eu não acredito que um cristão verdadeiro possa estar em depressão porque segundo a organização mundial de saúde a depressão dura cerca de 15 dias a pessoa fica literalmente fechada encrauzurada trancada amordaçada não tem força para nada mas eu e você que servimos ao Deus grande ao Deus forte ao Deus eterno ao Deus frutado ao Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e com a sua mão sustenta todo o nosso planeta o Deus que tem a sua morada lá no céu e a terra é a estrada dos seus pés estamos vendo aí na América a outra América devastação furacões marimotos 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 e às vezes alguém se pergunta aonde está Deus eu tenho a resposta ele está no mesmo lugar o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas e se você entrou por aquela porta ali com o sintoma que o médico disse aleluia de que não tem mais solução olhe para casa eu não tenho mais o que fazer por você glória a Deus por isso porque quando o médico disse não tem mais o que fazer Deus entra e sabe que a última é minha é eu que sou eu que te saro sou eu que te puro sou eu que estendo as suas mãos pé contendo na sua mão direita te coloca de pé e te rio para o tema você é a coroa da minha criação você é crente salve em Jesus Cristo e isso não vai entrar na tua casa em nome de Jesus Cristo e esse homem ele nos ensina algumas coisas a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava passando com os seus discípulos e Jericó se nós fossemos aqui falar um pouquinho de Jericó mas não vai dar tempo nós vamos ficar aqui só no nosso amigo cego filho de mesmo e a Bíblia vai nos dizer que ela estava meio do caminho mendicando e a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 3 a respeito da parábola do semiador que às vezes algumas sementes neste caso é a palavra de Deus existem alguns terrenos ali que dá uma aplicação também muito boa mas quando a Bíblia diz que aquele nome estava à beira do caminho não sabe o que a Bíblia está dizendo ele estava deixado de lado não tinha mais respeito não tinha mais honra não tinha mais nada para ele fazer naquela sociedade ele era tinha uma destruição tremenda tinha uma deficiência física que o incomodava e fazia o que ele não aproveitasse ou não usufruísse de tudo aquilo que a sociedade poderia prover para ele e quando eu olho esse homem eu me vejo nessa passagem porque alguns anos atrás eu estava também jogado não servia para mais nada a sociedade já não tinha mais crédito para com a minha pessoa mas da mesma forma que aquele homem estava eu estava também sério eu não conseguia enxergar uma luz um vidro todo uma solução para a minha vida e nós nos encontrávamos assim muitos se encontram assim parados à venda do caminho jogados ao léu sério porque a vida vai dizer primeiro as coisas que o Deus seca secou entre meio dos impredos para que não lhes desvandeça a glória do Senhor e quando a glória é maravilha desse homem eu vejo como um espelho e da mesma maneira com que ele não viu mas ouviu falar amigo ele disse que ele ouviu falar que Jesus estava passando oh aleluia versículo de número 47 ouvindo que era Jesus de Nazaré eu não sei quem ele é mas eu ouvi falar dele eu ouvi dizer que ele cura eu ouvi dizer que ele salva eu ouvi dizer que ele matiza eu ouvi dizer que ele morreu mas eu também ouvi dizer que ele ressuscitou eu ouvi dizer que ele foi a super céus e eu ouvi dizer também que um dia ele vai voltar eu ouvi dizer também que ele vem para buscar uma igreja um povo santo aleluia e de boas obras eu ouvi dizer e você que está aqui nesta noite tem essa oportunidade e esse brilho e creche de ouvir dizer que Jesus está passando oh levanta-lhe suas mãos assim pai olha aí meus irmãos senhor nós estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos e possamos e podemos senhor meu Deus ouvir que o senhor está passando e se o senhor está passando se o senhor está destinando a tua igreja aleluia aleluia um sentido bom aleluia a bíblia diz que esse homem clamou e aqui está a primeira missão clamar sabe o que é clamar eu odeio é gritar com grito de queixa é tirar as entranhas as entranhas de queim amos e a queim coisas grandes e firmes que você não sabe glória a espirito santo de Deus eu sei que o senhor intercede por nós com gemidos e depríveis mas essa noite é uma igreja que reúne aqui uma rua em mim para clamar ao senhor para gritar com grito de queixa dizendo filho de Davi amém 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 eles estão ouvindo o teu clamor eles estão ouvindo a tua súplica eles estão ouvindo o teu xerido eles estão ouvindo e sabindo ao teu encontro para solucionar o teu problema se você acredita nessa palavra eu peço para você levantar uma mais uma mão e dar glória amém 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 Jesus filho de Davi Jesus filho de Davi de Davi chores ele está ouvindo ihm Isso na base Coloca pra fora Ah, Espírito Santo Eu devo ser alguém Falar ao meu coração que vai trabalhar Com corações divinas De pessoas Neste lugar Aleluia Aleluia Oh, eu posso Voz este júbilo nesta noite Eu posso ouvir gemidos Nesta noite O Senhor está vindo a teu encontro O Senhor está vindo a teu encontro Meu irmão e minha irmã Não temas Não temas O Senhor é contigo Diz Deus para tua vida nesta noite Ah, não se turpe o nosso coração Crê-lhes em Deus Crê-lhes também no nome do Senhor Jesus Ele é grande Ele é grande e poderoso Aleluia Mas é sempre assim Se eu vim para a igreja Vamos aqui resumir algumas coisas Você vem para a igreja Aceita, recebe Jesus como seu Salvador O povo começa a te chamar de louco Começa a te chamar de quadrado Começa a te chamar de polvinho Crente Santarão Não tem mais adjetivos aí Mas só quem tem uma necessidade Só quem tem uma necessidade Sabe a importância que é De se clamar E de se chamar pelo povo Aí a turma tenta te oprimir Dizem Não Fica tranquilo Não precisa levantar a mão Não Pode ficar sem medo Para que dar tanta glória a Deus? Para que clamar desse jeito? Deus no assunto Para que tanto aleluia? Quer dizer Para que tudo isso? É o Espírito Santo E a gente vai entrando Com aquele comodido Não é só saber o que é ele, tá? Deus é sobre o meu nome Ele vai guardando Se o irmão está no gol E a Deus um pouco mais alto Para a humanidade um pouco mais alto O que está acontecendo? Você está inserido em uma igreja A pentecostal Aleluia! Glória a Deus! Nós se clamamos ao nome do Senhor Glória a Deus Deus Levantamos a mão mesmo Eu quero Glória a Deus Não me vergonha isso não Porque eu não me vergonha Eu não me quero Eu não me quero Eu não me quero Eu não me pergunto Porque eu não me pergunto Eu não me pergunto Essa aqui diz assim Muitos o repreendiam Para que se Calasse É isso que o inimigo ia fazer da tua vida Que você se calhe Que você se feche Dentro de um parque escuro Dizendo daqui eu não saio, daqui eu não me tire Deus não fez o ser humano Para viver solitário Deus fez o ser humano Para ter relacionamento Se você está com esse pensamento De querer ficar Um tempo sozinho Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar Com ninguém, eu não quero ver Eu não quero ficar só aqui, cuidado Existe um dado informado do inimigo Para que você se calhe Mas está aqui O rebelde Daqui a receita O que aquele homem fez? Mas ele cada vez gritava mais Filho de Davi Tem o dinheiro que gosta de mim Se o inimigo está tentando te calar Se o inimigo está tentando te amordaçar Olha bem na cara dele Aponta o medo de procurar para ele E se ela que não, Satanás Eu sei o que é o inimigo meu Eu creio já toda a minha vida E você não vai me falar De forma nenhuma Eu não tenho medo de barulho Eu não tenho medo de barulho Fique incomodado meu irmão Fique incomodado É como um Carlos louco Carlos é um dirigente Fiquei querendo aquele som da rua Lá na minha orelha Mas barulho de glória a Deus Barulho de aleluia Barulho de ameio Língua de estranhas E o inimigo vai Aleluia Esse é o segundo exemplo A segunda missão E aqui nós finalizamos Insistência Persistência Vai em frente Para não Não, para não Não queira ficar a beira do caminho Porque a beira do caminho Você está sujeita a qualquer coisa Você está à mercê de qualquer coisa Não queira estar a beira do caminho A Bíblia diz Que Jesus Cristo Quando estava lá na cidade de Amor Lendo aquele homem na mão errada O que Jesus fez? Chamou ele para onde? Para o meio Não fique afastado do corpo Não fique afastado Da igreja Não fique longe Da igreja do Senhor No corpo místico de Cristo Aqui nessa terra Isso é mesmo Você precisa estar ligado Na vida Que é Jesus Porque é lá que você tira a cena O alimento Que te deixa de pé Que te dá força É aqui que você vem Para comer o pão Saciar a tua forno É aqui que você vem Tomar o cálice Tomar o sangue do Senhor O pinho Que te dá alegria É aqui que você vem Apresentar o teu corpo É aqui que você vem E tem como eu Com os irmãos É aqui que você vem E conversa Se te aloca com os irmãos Troca experiência Traga o olho teu junto Faz testemunho A tua fé é educada A tua fé é crescida É aqui que nós recebemos força É aqui que nós recebemos ânimo É aqui que nós recebemos energia Vai caminhando Vai com a família Que não é feia Venha nesta noite Receba da paz De Deus Que a alma é linda Autoridade sobre a tua vida Receba toda a tua vida O arco A casca Além do necessário Para você caminhar Mais um pouco Sobre o pé e o nome de Jesus Os anos 4 As outras 4 Que sonho nós falamos outro dia Cãe 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 E se sentarem para Cãe vai sair Cãe Cãe Se sentarem uns milhar Fulcinário Lá para os seus postos Continuem cavando Ah, mas eu não tenho papo Para cavar no posto Não sei Tá me cavando Faz alguma coisa Mas trabalhe Porque o Senhor vai encher esse ponto de água Vai se dar vida Vai se colocar de pé Vai se acertar com a sede Eu quero só aqueles que precisam De algo extraordinário Na parte de Deus Você olha assim, mas não tem jeito Para o homem não tem solução Eu quero que você saia de sofrimento Tem até que atendido ao mar Clamar, Deus Porque Deus vai ouvir o teu clamor E vai fazer igual que está aquele homem Ele vai parar por você Aleluia Ó Espírito de Deus Ah, eu sinto, eu tô bom O superjúdo da minha O dinheiro e o rei Para ele são todas as coisas Por ele e por ele Para ele são todas as coisas Por ele e por ele Por ele e por ele Eu sinto, eu tô bom Existam todas as coisas Tanto que está aquele homem Para ele e a glória É bom Para ele e a glória Para ele e a glória É bom Para ele e a glória ória e assim guia a fé sólhes com Deus que escurre-se com Deus sólhes com Deus com Deus com Deus com Deus Amém. 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 Liberta o meu ser e as perdoas se adicionam. Aleluia! Tua presença. Santo Espírito, adore. Santo Espírito, é de ti. Aleluia! Vem me juntar de si. Aleluia! É o desejo do meu coração. Senhor, se juntar do sol, tua glória. Senhor, Santo Espírito, é de ti. Me juntar, me juntar, me juntar. O que é? Vem me juntar do sol, tua glória. É o desejo do meu coração. Senhor, se lutá do sol, tua glória. Senhor, se juntar do sol. Senhor, assim, come alcançado.